O terceiro vídeo aqui no canal, o quarto, hoje eu vou estar aqui jogando Fifar, vou fazer um vídeo um pouco diferente, vou gravar uma gameplay, beleza? Vou ver se eu consigo ganhar mano, deixa like pra comprar uma câmera, isso E se você estiver deitado, dá like, e se você não, e daí tu me pergunta, e quem não estiver deitado, dá like também, beleza? E se inscreve no canal E se inscreve no canal do Ted Game Eu vou cair em um lugar bem afastado no mapa hoje Eu vou cair aqui em, aqui pertinho de Bimazaki Vou cair aqui em Katatu Katatu, Katatu Se eu não conseguir cair ali, pertinho de Bimazaki, eu vou cair em Bimazaki E mano, acessa lá o canal do Ted Game Que lá ele faz um vídeo muito legal mano Por favor, acessa lá Acessa? Vai, tô esperando, deixa eu cair aqui pra você acessar Só que primeiro dá like, depois tu vai lá acessar E alerta a gente desse vídeo, beleza? Tem um filho da puta que eu tô aqui comigo Eu vou subir em cima da casa, vou ficar só no camper Só no camper Tô com armas muito ruim, velho Vou subir em cima dessa outra casa aqui Agora naquela, nessa casa aqui Oh my god Tem arma ali? Não Quanto eu vou aqui nessa casa mesmo? Filho da puta Filho da puta Mega Bulldog Ah, 12, velho Já tô com 12 Com quanto soco será que eu consigo extrair esse balanço? Não, não, não Obrigado. E passar no meu canal e ver os outros vídeos. Vou pro lado aqui e vou lá no que é outra coisa, ó. Opa, opa, tá louco? Tem que ir com a arma de rush. Tem 20 ainda na partida. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Então, mano, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau.